Pô, me distraí aqui nem vi você chegando, veja só que espontâneo que eu sou. Eu me distraí lendo esse livro aqui que é bastante bacana, chama Harry Potter e a Câmara Secreta. Não sei se você já leu ou se você assistiu o filme, inclusive a minha edição está extremamente destruída, mas é porque isso daqui tem quase 20 anos e passou por muitas mãos na época em que eu emprestava livros ainda. E esse livro tem muitas coisas bacanas, mas uma bastante interessante é esse personagem aqui. Eu vou dar um spoiler se você não se importa. Nesse livro a gente tem esse personagem chamado Gilderoy Lockhart, que com certeza eu estou pronunciando o nome bem errado. Gilderoy Lockhart, ele é esse mago ou bruxo na verdade, não sei se existem magos em Harry Potter. Eu gosto de pensar que magos são bruxos com estilo. Que ele é um escritor popstar que conta as aventuras dele desafiando criaturas das trevas e várias monstruosidades pelo mundo da magia. E ao final do livro é revelado que ele é uma farsa, que na verdade ele não fez nada daquilo e ele nem tem muitos dons com magia, exceto um único feitiço, é claro. Então o que Lockhart faz é roubar a aventura de pessoas e escrever como se fosse ele que viveu aquelas aventuras e assim ele escreve bestsellers. E ele diz uma coisa bem interessante para os personagens aqui do livro, que é os bruxos que fizeram aquelas coisas, que enfrentaram os monstros, eles não tem apelo nenhum, eles não são bonitos, eles não são carismáticos. Ninguém leria um livro com as histórias deles, mas todo mundo leria um livro com as minhas histórias. Não sei porque eu estou falando sobre isso, porque esse aqui não é um vídeo sobre Harry Potter. Esse daqui é um vídeo em que eu quero responder a seguinte questão para você, que de vez em quando aparece. Eu acho interessante fazer um vídeo sobre isso, que é Somente historiadores podem falar sobre história? Outras pessoas que não são historiadores, como comunicadores ou jornalistas, eles podem e podem falar bem sobre história? Vou te contar aqui nesse vídeo. Antes de eu prosseguir, sempre lembrar você de seguir eu e o canal das nossas redes sociais para me ver falando sobre história e também quem saiba sobre o Harry Potter de vez em quando, fora aqui do YouTube. Mas indo aqui para o nosso vídeo, antes de falar sobre essa questão, eu acho que quando a gente vai falar sobre história, a gente pode falar sobre diversas perspectivas diferentes. Por exemplo, a gente pode pegar e falar de história voltada para a educação. Segundo, a gente pode pegar e falar num viés meio que de divulgação científica, que é o que eu acredito que é o que é o mais trabalho aqui no canal. Eu dificilmente vou e falo para você sobre uma história meio geral, Segunda Guerra Mundial, ou vou tentar te ensinar sobre a Guerra de Canudos ou essas coisas. Mas eu pego um artigo pontual e bem específico, às vezes, como, por exemplo, um artigo sobre a importância dos gatos na religião do Antigo Egito, e eu passo esse artigo para você. Eu gosto de pensar que o que eu faço nesse momento é uma espécie de tradução, em que eu pego, eu divulgo e eu traduzo aquele artigo para um formato de vídeo bem mais acessível, e, é claro, faço isso resumindo muito aquele artigo, quase que como uma resenha. E, por fim, tem o entretenimento, quando a história é usada para entreter você. Ela não tem compromisso com a divulgação científica ou educação, ela serve para entreter você, para que você se sente na frente da sua televisão, e você vai lá e faça o quê? E você se entretenha, você seja feliz. Isso pode ser feito através de um seriado, de um programa de televisão ou de um filme. É possível fazer mais de uma coisa? É possível ir tanto para o entretenimento quanto para a educação, quanto para a divulgação científica? Sim, é sempre possível. Só que eu acredito que quanto mais você vai para um lado, mais você se distancia do outro. Quanto mais para o entretenimento você vai, menos para o lado da educação você vai. Um dos casos que eu acredito que melhor conseguem fazer a ponte, contemplar tudo isso, é um canal extremamente famoso aqui do YouTube, que eu nem preciso fazer propaganda ou divulgação deles, que é o Nerdologia, ali do grupo Jovem Nerd. Para mim, os vídeos deles conseguem fazer melhor essa ponte entre todos os lados. É claro, sempre vai prender um pouco mais para um do que para o outro. Para eu dar alguns exemplos aqui para vocês. Um livro que eu gosto bastante é este aqui. É um livro muito divertido, você deveria ler. Chama-se Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Como talvez você saiba, vampiros não existem. Ao menos é o que eles querem que você pense. E Abraham Lincoln, a menos que tenha alguma informação que foi escondida de nós, não era um caçador de vampiros. Esse livro aqui é um livro de entretenimento. E aí eu pergunto para você, é possível aprender história nesse livro? Sim, é possível aprender história nesse livro. Só que a obrigação desse livro não é te ensinar sobre história, é te entreter durante algum tempo, enquanto você vai ler as aventuras de Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, que nas horas vagas, pegava seu machado de estimação e cortava a cabeça de vampiros. Ainda assim, embora ele penda muito mais para o lado do entretenimento do que para a história, ele usa a história como plano de fundo. Ele pode te ensinar um detalhe ou outro sobre história, pode fazer com que você se interesse por um detalhe ou outro da história, mas ele não pode ser usado unicamente para te ensinar história. Ele é mais entretenimento do que educação. Em contrapartida, nós temos um outro livro, que é este livro aqui, sobre a caçada ao assassino de Abraham Lincoln, que vejam só, é um livro escrito por um jornalista. Olha só a queresia que eu estou fazendo, trazendo um livro aqui escrito por um jornalista. Mas, embora ele seja um livro escrito por um jornalista e não por um historiador, ele é um livro que tem, sim, um pé no entretenimento, mas ele também pende um pouco mais para o lado da história, bem mais do que Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, a ponto que a gente vai pegar aqui e várias coisas que o autor, que é o James Swanson, diz, ele vai justificar através do que? De notas de rodapé, através de fontes, dizendo eu tirei isso daqui daqui, eu tirei isso daqui de lá. Ele não faz isso com tudo, é claro, mas nas informações importantes ele faz. Por quê? Porque assim que em livros de história, você mostra que o que você está falando é verdade e não é uma informação maluca que você tirou não sei de onde. E, inclusive, o Swanson, muitas vezes, ele pega essas informações de onde? De historiadores. Então, aqui nesse caso, a gente tem um excelente exemplo de um autor que não é historiador, mas que escreve sobre história e que se apoia em outros historiadores. Porque é assim que funciona quando você vai escrever história. Você não pode chegar do nada num livro de história e dizer tal coisa. Você tem que provar, é como você prova, através de documentos, através de outros autores que já provaram isso antes de você. Outro excelente exemplo que eu acredito sobre essa questão de história que não é escrita por historiadores, é este livro que eu gosto bastante aqui. Eu li ele muito para o meu mestrado, tanto que ele está repleto ainda, tem que centralizar sempre aqui na câmera, está repleto com esses post-its aqui em cima, com minhas anotações bizarras, que é o Homens do Amanhã, do Jerry Jones, e que ele conta sobre a história das histórias em quadrinhos nos Estados Unidos. Sobre ali a criação do Batman, criação do Super-Homem, é sensacional, leia se você puder. E de volta, ele tem essa questão de citar acontecimentos, citar fontes, os documentos onde isso está, e os livros que provam isso. Só que ele não faz isso com tudo. Ele deixa algumas coisas de lado. Eu acredito que, e não sempre, muitas vezes, quando não são historiadores escrevendo sobre história, alguns casos se deixa passar algumas coisas. Isso é inevitável, e vou confessar, isso é até bom de vez em quando, porque torna a leitura um pouco melhor. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu estou lendo esse livro muito bacana sobre a história da corrupção e do poder no Brasil, que eu vou colocar aqui na minha pilha. Esse livro é muito interessante. Isso aqui é um livro de história, escrito aqui por uma historiadora, escrito pela Adriana Romero. A leitura, embora eu ache sensacional, ela é muito bacana, ela, por vezes, é maçante. E por que é maçante? Por exemplo, primeiro, ela vai falar sobre a história da corrupção no Brasil, e antes de falar sobre isso, ela tem que explicar o que é corrupção. O que é corrupção no século XV? O que é corrupção no século XVI? O que é corrupção na modernidade? Corrupção hoje é igual a corrupção antigamente? Não é. Então, antes dela falar sobre a história da corrupção, ela tem que explicar o que é corrupção. E só nisso, fica já um pouquinho chatinho. Quer dizer, chatinho no nível de entretenimento, no nível de obter conhecimento, o livro é sensacional. Porque, de volta, nisso que eu falei para vocês, sobre ou para a história, ou para o entretenimento, ela vai mais para a história, do que para o entretenimento. Ela vai mais para a educação, ela vai mais para o lado científico. Entretenha em menos, mas é claro, para você pegar isso daqui, você aprende muito mais. Fosse um livro que fosse voltado para o entretenimento, ela podia muito bem simplificar esse livro em 10% do que está aqui, e resumir a vários causos que aconteceram. Que ela poderia fazer isso? Poderia. Só que, é claro, para que antes exista um livro extremamente divertido sobre histórias da corrupção com vários causos que vão te fazer rir, ou para que exista um seriado, para que exista um filme, antes tem que existir isso daqui, o livro técnico, que não vai ser tão divertido assim, mas vai te ensinar muito a respeito. Do mesmo jeito que, antes que o James Swanson faça o seu livro sobre a caçada de Lincoln, contando ali vários causos interessantes sobre o que aconteceu, é preciso que outros historiadores vão e façam um trabalho. Porque escrever história não importa se você é jornalista, se você é historiador, ou qual seja a sua profissão, inclusive aqui o Swanson, talvez eu tenha falado que ele é jornalista, mas ele, na verdade, ele é um advogado e não um jornalista. Aproveitei para fazer aqui uma correção. Ou seja, não importa se você é jornalista, se você é historiador, ou se você é advogado, escrever história história é se apoiar no ombro de gigantes. É você ler tudo que foi escrito sobre aquele tema antes, porque outras pesquisas foram feitas, e é assim que se constrói a história. Só um outro exemplo. Por vezes, parece que a história, quando é contada por historiadores, é meio chata. Isso acontece também um pouco pelo seguinte. A história, quando é contada pelos historiadores, ela acaba, por vezes, sendo um pouco específica. Essa é uma questão interessante da pesquisa e da academia das últimas décadas. As pessoas não fazem mais uma mega pesquisa estudando tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, tudo o que aconteceu durante o Segundo Reinado e a vida de Dom Pedro II. Pelo menos, não dentro da academia. Pelo seguinte, quanto maior é o espaço em que você, não é, vai estudar, menos tempo você tem para se dedicar a algumas coisas. Então, por vezes, a história escrita por historiadores é tão específica que você acaba esmiuçando, estudando um ano, um pequeno acontecimento, a vida de uma única pessoa. O que de volta é importante para que depois venham pessoas como o Swanson e escrevam livros muito bacanas como esses ou que venham de Roy Jones e escrevam o seu livro. Ah, e é claro, isso nem sempre foi assim. Por exemplo, temos aqui o Calhamaço da Vez, também cheio de post-its. Eu adoro esses livros que eu li, eles ficam cheios de post-its. Que, no caso, aqui é o Homem Diante da Morte de Philippe Arrie, em que ele estuda ao longo de séculos a história da morte no Ocidente. Escreve esse livro gigantesco que tem aqui 800 para 900 páginas, dependendo da sua edição. Tão grande que eu coloco ele na mesa e tudo a que treme eu destruo o meu áudio. Philippe Arrie, nesse livro, faz um trabalho sensacional. É muito divertido de você ler. Só que ele vai pegando vários casos ao longo de vários séculos no Ocidente e vai escrevendo a sua história da morte. Quando nós, historiadores, trabalhamos com a história da morte, e eu falo sobre isso porque eu trabalhei com a história da morte no meu mestrado, e eu produzi isso daqui. Eu produzi, olha só, o último Calhamaço do dia, também cheio aqui de post-its, porque essa daqui é a versão da minha orientadora, cheia de elogios e muitas críticas também. eu produzi morte e o preço da vida, as representações de morte e pós-modernismo em Sandman e Newgaming, em que eu trabalho não todo o Ocidente ao longo de séculos, como o Philippe Rie, mas trabalho os Estados Unidos entre 88 e 1988. Porque a história fica muito específica. E é chato ler isso? Um pouquinho chatinho se você não for interessado, mas mesmo que você se interesse pelo tema, você nunca vai ler isso pra se entreter, a menos que você seja um historiador maluco como eu, que você gosta de fazer isso e de vez em quando você pega e diz vou ler aqui um pouquinho de história da corrupção e poder no Brasil. Então, como essa história escrita por historiadores, muitas vezes acaba ficando específica, muitas vezes acaba ficando técnica, ela sim acaba ficando chata e ela acaba se distanciando do entretenimento. Então, se eu for dizer pra vocês se somente historiadores podem escrever sobre história, eu diria que não, nunca, jamais. É importante que todos escrevam história. A história, ela é um patrimônio da humanidade, ela é um patrimônio de todos. Só que é importante que quando você vai escrever história, se você quer realmente escrever história, você não se esqueça dos historiadores, você não se esqueça dos pesquisadores, porque senão a sua história não vai ter nada de história e vai ser 100% ficção, imaginação, especulação e opinião. E é sempre importante fazer essa baliza entre o entretenimento e entre a educação e entre a divulgação científica. Dá pra ser os três? Dá pra ser os três, mas não pode ser 100% dos três, você tem que escolher ali um pouco. Tudo isso pra dizer, sim, não historiadores podem escrever sobre história, mas pra se fazer uma história mais fidedigna, é sempre importante voltar para os historiadores, ler o que eles escreveram, porque isso ajuda muito a compreender a história. E bem, eu espero que esse vídeo aqui tenha respondido essa pergunta que eu mesmo fiz, espero que você tenha gostado dele, não esquece também de comentar e dizer o que você achou do vídeo, e de resto, nós nos vemos na próxima semana no próximo vídeo. Um abraço.